Bolsonaro é escolhido para a capa da revista Time como a personalidade do ano. Rebuliço nas redes sociais, comemoração do lado bolsonarista e, de repente, desespero do lado esquerdista e militantes desesperados buscando alguma forma de desqualificar isso. E aí, eis que eu me torno, mais uma vez, trending topics do Twitter. Por quê? Porque eu achei graça, claro, do Bolsonaro ter sido o escolhido pelo voto popular. Foram mais de nove milhões de votos e o presidente Bolsonaro teve 24% do total para ser escolhido. Muito à frente do segundo colocado, diga-se de passagem. Mas eu acho divertido, aqueles que enalteceram quando Greta Thunberg foi capa, né? E, de repente, Bolsonaro é capa, eles rapidamente buscam Hitler. Eu, falando de Hitler, quando a Greta foi escolhida, né? Para tentar desqualificar o Bolsonaro ser capa. É uma piada pronta. São seletivos, o duplo padrão é evidente. Eu quero saber deles, oi Guga, é ou não é alguma grande coisa ser a capa, ser a personalidade do ano da revista Time? Eu quero saber isso de vocês, militantes da esquerda. Oi Guga, eu não acho nada demais ser capa da revista Time, muito menos se for uma escolha do borde editorial. Agora, quando abrem uma enquete para votação, tem nove milhões de votos e um quinto, um quarto, 25% quase, um quarto de todos os votos vão para Bolsonaro por pessoas que estão se cadastrando ali. Parece que tem que se cadastrar. Pelo menos foi o que eu ouvi na própria Jovem Pan. Você tem que se cadastrar. E aí, você vota, né? E dar Bolsonaro é muito divertido. É muito divertido, o choro é livre e a narrativa é conhecida. Tudo gado, tudo robô, é fácil, é torcedores fanáticos e blá 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 blá. Dito por quem, repito, ou fica encantada por ter uma jaqueta igual da Kamala Harris, Oi Vera, ou acha que o mundo vai brilhar mais porque é o Joe Biden. Joe Biden foi eleito, de uma maneira bem questionável, presidente dos Estados Unidos. Eu me divirto com a seletividade hipócrita dos meus queridos amigos jornalistas. Sabe, aqueles que não têm viés, que não são de esquerda nem de direita, muito pelo contrário. E analisam apenas tudo de forma muito objetiva, por isso que sempre chamam os outros de extrema-direita, mas nunca chamam de extrema-esquerda. Oi, Guga. Ou, ou, né? Pra criticar o Lula, precisa colocar Bolsonaro em relação ao príncipe saudita. Ignorando que o Lula tem uma relação umbilical e defende o modelo comunista e de ditaduras socialistas, desde sempre, que ele fundou, junto com o Fidel Castro, o Foro de São Paulo. Então, pro sujeito criticar a fala do Lula em relação ao Ortega da Nicarágua, ele precisa, na mesma fala, mencionar Bolsonaro e os sauditas, como se tivesse algum elo. Oi, Guga. É muito divertido acompanhar essa esquizofrenia esquerdista dos nossos militantes disfarçados de jornalistas. Não é por acaso, óbvio, que a credibilidade da velha imprensa mingua a cada dia junto com a audiência. Tamo aí. Valeu, turma.